E aí pessoal, beleza? Vídeo de hoje, você não vai acreditar Mas eu vou falar bem no finalzinho Roda a vinheta Celulares Teve Geolinha Lúltiplas FACÃO Bom, ele é trigo bom Finalmente chegou Pequenininha, pro seu quarto, não sei onde você vai colocar 32 polegadas Sousun de classe A Ou seja, sem nenhum detalhe, você vai pagar só R$1.299 Muito pequena, quer um pouquinho maior 43 polegadas classe A Escolha o que você quer 43 polegadas de classe A R$1.549 50 polegadas Aqui, ó Tem DLG Tem Sousun DLG Você vai pagar só R$2.129 Mas, eu quero falar dessas duas aqui Pra começar Sônia 55 polegadas Essa é de classe B Então repara que ela tem uma linhazinha descendo aqui Dá pra ver? E aí, Klaus? Aê, Klaus? Agora vai um pouco mais longe Só pra ele ver Dá pra ver agora? E aí, Klaus? Não, é imperceptível Tá vendo? Você vai pagar só R$1.899 Gabi, eu não quero Sônia Eu quero uma LG 55 Dando ao céu Tá bom? Por aqui, ó Essa aqui é classe AB Ela tem detalhezinho Aqui em cima Tá vendo? Detalhezinho aqui, ó Estético Você vai pagar nela Antes você pagava R$2.880 Agora, se você vier aqui Falar Eu vi o vídeo da Gabi Quero fazer à vista Não sei Você vai pagar R$2.299 E vai levar só Nela no céu pra casa Tá bom? Você quer mais? Falar pra mim Eu vi assim que me perguntaram Sobre uma geladeira Uma DM84X Que é uma saia de by site Vou falar que chegou Aqui, ó Vou falar preço? Não Se você quer o preço Aguarda até sexta-feira Aqui na rua Doutor João Ribeiro Número 354 Do ladinho Já ocupeia Ou então entra na canal E se antecipa Pega o preço lá 957807040 É isso e fui!